Assim como muitos estudantes, eu já não faço ideia em que dia de quarentena vou, mas hoje apeteceu-me desabafar um bocado convosco e falar das dificuldades de ser estudante no Porto e de ser estudante durante esta quarentena. Olá a todos! Eu já não aparecia aqui na página da Rádio Portuguesa há algum tempo, pelo menos o último vídeo que eu gravei desta minissérie ainda nem sequer sonhava que isto ia acontecer, por isso hoje eu decidi voltar a gravar, voltar a conversar convosco e não deixar esta minissérie morrer porque eu acho que todos os estudantes se vão identificar muito com ela e vão perceber aquilo que eu estou a sentir neste momento. Como vocês já sabem, eu sou uma estudante deslocada, aliás, eu neste momento não estou no Porto, nos estudos da Rádio Portuguesa, graças à quarentena eu tive que vir para Viana e enquanto que há umas semanas atrás eu sofria de alguns problemas no Porto, agora estou a sofrê-los bem diferentes em casa. Uma das primeiras dificuldades que eu tive quando mudei para o Porto para estudar foi o movimento e o arro da cidade porque apesar de Viana ser uma cidade e ser movimentada, muito mais na altura das festas da Agonia, durar o resto do ano é praticamente certa, digamos que no início me custou bastante adaptar a todo o movimento da cidade, a todo o barulho constante, foi complicado. Digamos que atualmente em plena quarentena estou a sofrer com a demasiada paz que tenho em casa, estar fechada em casa é complicado, apesar de ser bom às vezes estar em casa, tem sido complicado. Acho que toda a gente se pode identificar com isto porque quando uma pessoa é ansiosa de natureza, estar fechada em casa às vezes é demais para nós e tem que deixar de nota de rodapé. Eu sou uma raparinha muito caseira, gosto muito de estar em casa, mas agora nesta altura está a ser demais. Logo das primeiras coisas que eu notei e mais senti dificuldade, logo cheguei ao Porto e logo comecei o meu primeiro ano de faculdade foram as expressões diferentes. Há expressões que eu estou muito habituada a utilizar aqui em Viana e que muitas pessoas da minha turma não percebiam e que eu tinha sempre que deixar quase uma lista de dicionário a explicar o que é que cada uma das coisas significava. Eu achei estranho na altura porque o Porto e Viana são perto e pertencem a um região norte, mas acabei por perceber que há mesmo expressões diferentes do Porto que eu não percebo e expressões aqui de Viana custo do Porto não percebem, não é? Fiquei ligeiramente indignada quando apercebi que franja era repas, que as pessoas do Porto não sabiam o que é que era uma cabaneira. Outras duas palavras que eu também fiquei muito indignada das pessoas do Porto não conhecerem quando uma delas é tão famosa, principalmente na altura das festas da Agonia e que toda a gente vai adiar a fazer reportagens sobre o desfio. Chieira. Eu fico parva quando as pessoas não sabem o que é ter chieira. Os vianenses têm muita chieira, principalmente nas festas da Agonia, não é? Por isso fiquem a saber que chieira é orgulho. E para não estar a cansar muito mais com estas expressões, aqui fica a última. Estar brava. Foi a minha reação quando comecei a perceber que as pessoas não me compreendiam, que eu precisava mesmo de explicar tudo aquilo que eu dizia, por isso estar varada é estar chocada, estar indignada. E apesar de já estar há três anos no Porto, eu não conheço assim muitas expressões, por isso podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar muito de aumentar mais o meu conhecimento quanto é esta área. Normalmente, para me deslocar de Viana até ao Porto, eu apanho sempre o comboio. Mais concretamente, o inter-regional. Enquanto que antes eu estava habituada a apanhar apenas o regional, acho eu, para ir até a cidade, tive que fazer um apogredesito e decorar as paragens todas de comboio para não me enganar nem sair na paragem errada. Quando cheguei ao Porto, a minha cabeça deu um nó, porque perceber a linha do metro, apesar do metro ser super fácil de se utilizar, eu adoro andar de metro no Porto, e perceber a lógica toda dos autocarros, que ainda hoje em dia não percebo, se me querem perguntar como é que se vai para x-sítio de autocarro, esqueçam. O Google Maps é muito mais eficaz do que eu. O metro já me sabe melhor, adoro andar de metro, mas para quem estava habituada, apenas andar de comboio, digamos que foi confuso, mas em três anos acho que já me consigo safar minimamente. Para quem não sabe, eu sou filha única e sempre me habituei a fazer pouco em casa, mas na vida de estudante tive que me obrigar a cozinhar, apesar que eu ainda não cozinho assim muito bem, mas safo, e a limpar a casa. Principalmente no primeiro ano, foi assim um baque muito... Meu Deus, eu agora sou uma dona de casa. Confesso que hoje em dia isso não me stressa, se eu tiver que limpar a linha, se eu tiver que cozinhar para mim eu cozinho, massa, quase certeza, mas... Foi difícil, mas graças a Deus, hoje em dia algo que veio safar a minha vida no Porto foi o Uber Eats. É algo que eu tenho que incluir na minha lista de coisas que eu vou passar agora a falar, da quarentena e das dificuldades de ser uma estudante deslocada que retorna à casa em plena quarentena. Ou seja, há muito a perceber. No Porto era um espetáculo. Se não adicesse cozinhar, se tivesse dinheiro na conta, podia mandar vir o que quisesse. A comida às vezes chegava um bocado atrasada, mas a comida vinha sempre tirar a minha porta. Aqui em Viana, não. Tenho mesmo que deixar aqui a minha mensagem de saudades. Tenho saudades vossas. Vocês salvavam-me a vida. Eu neste momento usava tudo para ir à aplicação, mandar vir o McDonald's para casa, mas não pode ser. Se há coisa que mais me tem passado pela cabeça desde que eu estou em casa, é aquela ideia básica. Ai, eu esqueci-me disto no Porto. Ai, eu não trouxe isto comigo. O facto de eu ter saído do Porto a pensar que muito rapidamente ia voltar para lá, que ia voltar a ter aulas presenciais, levou-me a que eu deixasse lá muita coisa. Inclusive comida que podia ter em casa para comer. E que podes estar lá a estragar. Outra coisa que me tem passado 1500 vezes por dia na cabeça desde que estou de quarentena é... Será que eu ainda volto a ter aulas presenciais este ano? Eu sempre fui uma menina que adorava ir às aulas. Apesar de às vezes parecer uma morta-viva, eu ia às aulas. Mas desde que estou em casa, as coisas estão-se a tornar complicadas. Eu não estou a dizer que não gosto das aulas online. Eu tenho adorado as aulas online. Mas eu sinto que o facto de ter que me pôr a pé, de ter aquela rotina para ir para a faculdade, ajudava muito eu a obrigar-me a mim própria a estar atenta. O problema de estar em casa é estar em casa. Uma pessoa tem preguiça o dia todo, não quer fazer nada e desleixa-se muito. Por favor, anjinhos. Se tiver que ser, tem que ser, eu sei. Mas eu gostava de ir à faculdade este ano. Vamos tocar aqui em dois assuntos sensíveis para terminar este vídeo. As rendas, as despesas e os senhorios e a queima. Eu sei que muita gente está como eu e o facto de não estarmos a ter aulas presenciais, não estarmos a usufruir dos quartos ou apartamentos que temos alugados e temos que pagar, está a ser complicado. Muitos senhorios não estão a colaborar. Claro que há aquelas exceções que são de louvar a Deus e que percebem que há familiares em casa que não podem trabalhar, as propinas são caras, as rendas são caras e facilitam a vida aos inquilinos. Mas também há aqueles senhorios que não querem saber. O diabo é mais compaixão. A quarentena está a ser demais. E quanto à queima, eu falo como finalista. Esta queima ia ser especial para mim. Muito mais do que todas as outras que eu já passei. Ia ter as cerimónias finalista, ia ter a minha família comigo, a passar por aquilo tudo comigo. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de ir para a noite. Eu ia para a queima, não para mim me vedar e ficar com os pés para o caixão. Eu era aquela estudante que ia para a queima, que era a primeira a apanhar ou tocar um sonho bom para ver os concertos. E era isso que me animava na queima. Era o convívio com os meus amigos e os concertos. Não era a parte da noitada, era a parte das cerimónias de finalista. Porque assim como eu, muitos finalistas devem estar de coração partido por não poderem passar essa altura com as suas famílias, de comemorar o fecho de um ciclo, de sentirem que por tudo o que passaram, conseguiram chegar àquela meta final, que conseguiram cumprir os seus objetivos. O fato disso mover os estudantes é bonito, é lindo, melhor dizendo, é lindo. E deixa-me triste por eu não poder passar por isso este ano. Claro que eu percebo o porquê disto tudo. Estamos no meio de uma pandemia, temos de ter cuidados, era muito arriscado fazer a queima e nunca ninguém pensava que as coisas iam progredir desta maneira quando a FAP disse que não ia haver a queima. Ou até quando mandaram todos os alunos para casa a dizer que iam passar uma quarentena de 15 dias, que na realidade agora nem sequer têm data prevista para acabar. Eu só queria mesmo deixar aqui a minha boa de finalista. Finalistas, eu percebo-vos, estamos todos a mesmo barco e vamos conseguir ultrapassar isto. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se se identificaram com alguma destas dificuldades que eu sinto como estudante desbloqueada ou como estudante em quarentena, deixem aqui embaixo nos comentários. E se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like e continuem a acompanhar a Rádio Portuguense em todas as suas redes sociais, no seu site. Esperem lá, o vídeo ainda não acabou porque eu já me estava a esquecer. Caso não se lembrem, o meu nome é Angélica Pinto e eu tenho um canal no YouTube, por isso, passem por lá, subscrevam o meu canal, que se vocês gostam de coisas gays, eu sei da absoluta que vão gostar do meu canal. E agora sim, até ao próximo vídeo. Gostaste deste vídeo, mas ainda não segues a nossa página? Então não te esqueças de dar o teu gosto e seguir a página Rádio Portuguense. Ative ainda as notificações para seres o primeiro a ver todas as nossas publicações. Obrigado por estarem desse lado.